Música 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 Paralá, 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 paralá Paralá, 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 paralá Pega no meu banco, o corpo de seu dedo e se o cigarro Pega pra cima! Eu não tô nada bem, o biquinha e feijão no fundo do meu carro Eu sempre perigo, tô tomado de chão E morando, caindo, querendo o carro Eu não fiquei com ninguém, esperando o foguíssimo E amei, não queria caralho Mas não é, foi o meu óleo Mas não é, foi o meu coração Eu não tô nada bem, o meu coração Eu tô aqui, só tô no meu lado E nesse aqui sofrendo, eu não quero Eu fui do meu sentido, não acredito E a vida minha mamãe, a tua rua e a parala E traga minha morte, eu esqueci O meu medo é o amor de sonho E eu já sou o quê? E eu já sou o quê? Eu sou de sonho e poeta pra você Ele é o sete Pega meu violão O corpo de cereiros Que se vaciarou Eu não vou para mim Minha efeição Tô comigo no meu carro No dia inteiro Tô comigo, me saltar Sou louca E quando eu quero voltar Eu não vim recorrer Esperar o que ir e vai Me enganar e vou perder a cara Mas uma vez foi um óleo azul Não falei, vou decorar Só reforrer E aí, o universo Eu tô aqui no altar Tomei o dólar E desde aqui sofrido Que eu não quero tudo Eu nunca me assine Te cura e me enganar E ainda me amava E agora eu amava Que troca de amor É esse que eu senti Porque eu era um pouco O amor é sobre mim E hoje eu sou eu E hoje eu sou eu Eu sou Jardim e poeta Jardim e poeta Jardim e poeta Jardim e poeta Pega meu violão E as net fazendo a cobertura Valeu galera, beijo!